Música Boa tarde, estamos hoje aqui na casa da Paula, que é a mãe da Luísa, de 11 anos. E a gente vai conversar um pouco sobre um kit primeiro socorro. Vamos ver o que ela tem aqui na casa dela. Música Eu sempre levo assim, um termômetro, remédio para febre. Sempre tem a mão aí, as medicações para febre, né? O que mais você tem, Paula? Para picada, eu sempre uso o creme Fenergan, porque a Luísa tem alergia de picada, então eu sempre levo essa tomada. Para as picadinhas, é mais interessante você ter um antialérgico ou um corticoide. Prefira sempre a medicação via oral nos casos de alergia. Como ela sempre é uma menina danadinha que cai, então eu sempre levo. As gases, né? Isso. É muito legal a gente ter gases. Água oxigenada é interessante, o band-aid, mas eles não são primordiais. É sempre bom você lavar bem com água e sabão. Esse é o melhor remédio que tem. Aí eu penso assim, queimadura. Se você queima pele, água corrente fria. E não usa pomada? Não usa pomada. Então também assim, ó, tem antigripal. Os antigripais nada mais são do que os antitérmicos, os analgésicos, associados com outras substâncias. No caso de gripe, o que é importante? O analgésico, um antitérmico, bastante líquido, repouso e reforça a alimentação. Eu gosto muito desse. Esse aqui é um anti-inflamatório. Ele é utilizado tanto para a febre quanto para o processo inflamatório em geral. Se ela começar a reclamar de dor de garganta, isso é importante. Sim, é importante. Eu acho que assim, Paula, a sua caixinha está bem legal. A gente pode organizá-la um pouquinho melhor. E o importante é você sempre ter guardado num lugar específico. Você sempre sabe que está lá e tudo junto. Eu trouxe aqui então, para vocês verem também junto com a gente, um kit primeiros socorros. Então, por exemplo, levar sempre um antiemético, né, que corta o vômito. Levar também os anti-inflamatórios, antitérmicos, os antialérgicos e o corticoide. No caso de você ter uma febre, sempre levar o termômetro. Machucou, bateu, leva sempre uma bolsinha térmica. Essa daqui é legal porque você faz ela tanto quente quanto fria. Uma coisa importante também da gente ter, Paula, é o soro fisiológico, para lavar a ferida. Agora, se você faz assim, nossa, esqueci o soro. O importante é ter água para lavar abundantemente a ferida. Por exemplo, aconteceu um sangramento, eu preciso estancar esse sangramento. É bom ter um ou dois panos limpos, porque é para fazer compressão. E as ataduras, uma proteção até você procurar o serviço médico, né? Uma tesoura sem ponta e o microporo, um esparadrapo para você fixar. Antes de mexer nos ferimentos, sempre ter o álcool gel. Coloca a minha luvinha, se monta o kit e pronto. Você vai estar super bem equipada. Bom, pessoal, é isso. A gente montou o nosso kit primeiros socorros aqui. A gente viu o que a Paula tem na casa dela. E a gente complementou com algumas outras coisas. E mais importante de tudo, tenha sempre à mão os telefones de emergência. Do seu pediatra, do hospital, de onde você está, do resgate e do SAMU. Ok? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho